O Palácio de Calus voltou a abrir as portas ao Festival de Sintra com o recital da cantora portuguesa Ana Quintage. Um espetáculo que traz o cruzamento de canções renascentistas com versões contemporâneas em arranjos do compositor-pianista Filipe Raposo. Viemos a ouvir a Ana Quintage, de quem gostamos muito somos fãs e viemos mesmo por causa dela. Pouco gosto de música clássica e faz o meu conceito de Sintra e é sempre agradável ouvir um recital de piano ao fim da tarde. Porque já sou um bocadinho habituado ao festival e portanto aguardo sempre com alguma expectativa ao programa de cada uma das edições. O programa é muito bom, portanto viemos ver este porque é no fim de semana e porque era o nosso preferido, mas já vi que havia outros que são ótimos. Da corte às ruas, o Woman Under Influence faz uma viagem pelo mundo da música, onde os estilos e as épocas se cruzam num só festival e levam ao público o mundo íntimo do songbook feminino. Aplausos Aplausos Aplausos